Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre quanto rende 18 mil reais no Tesouro Selic. Sim, quanto rende 18 mil reais no Tesouro Selic por ano? Quanto rende 18 mil reais no Tesouro Selic por mês? Quanto rende 18 mil reais no Tesouro Selic sobre a inflação? Ou seja, iremos apresentar três cálculos simples, rápidos e práticos para você nesse vídeo de forma passo a passo, para você entender todo o funcionamento, beleza? Mas antes de iniciarmos propriamente o vídeo, eu peço para você a moedinha de troca. Qual que é ela? Vira aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreve no canal. Assim como eu também ativar o sininho, para que você seja notificado quando sai vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. Lembrando que também estou aqui para te ajudar. Então, se você tiver qualquer dúvida, seja ela sobre investimentos, indiferente de ser renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos, imóveis, enfim. Qualquer dúvida que você tiver, seja ela sobre o vídeo ou sobre investimentos, escreva nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo a todos vocês, tá? Eu, assim que possível, sempre vou estar respondendo a todos vocês, beleza? Então, fique tranquilo. Então, nesse vídeo, nós vamos falar quanto rende 18 mil reais no Tesouro Selic. Mas antes de irmos até lá para fazer a continha, passo a passo com vocês, quero que você entenda um pouquinho do Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic propriamente? O Tesouro Selic é um dos tipos de investimentos do Tesouro Direto. E é emitido por quem? Do Tesouro Nacional do Brasil, tá? Então, o Tesouro Nacional emite os títulos do Tesouro Direto, entre eles, Tesouro Selic. O próprio nome já diz que é Selic. O que quer dizer? Que a sua rentabilidade, o seu rendimento, é pareado, ou seja, anda lado a lado com a subida, descida ou mantiver o valor da taxa Selic. E propriamente disso, o que acontece? Quando a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, ela sobe, o rendimento do Tesouro Selic vai subir. Se a taxa Selic se mantiver igual, o rendimento do Tesouro Selic se mantém igual. Se a taxa Selic cair, o rendimento do Tesouro Selic vai cair também. Então, é assim. Subiu a taxa Selic, o Tesouro Selic rende mais. Se manteve igual, é igual. Caiu, o rendimento vai cair no Tesouro Selic. Beleza? Então, bora tela agora. Quanto rende, então? 18 mil reais no Tesouro Selic, né? Hoje o Tesouro Selic está rendendo da seguinte forma, né? Taxa Selic de 12,25. Mais 0,09, que é o quê? É ofertado no Tesouro Selic 2026. Menos 0,20. O que é esse menos 0,20, Lucas? É a taxa de custódia dos títulos do Tesouro Diretos, que quem cuida é a B3 e cobra 0,20% ao ano. Dando, então, uma rentabilidade nesse momento para o Tesouro Selic de 12,14% ao ano, ok? Então, bora ver no nosso investimento aqui, né? De 18 mil reais no Tesouro Selic para um ano aí, 365 dias, que é a nossa simulação. Pega aqui a calculadora, coloco 18 mil reais mais. Mais o quê, Lucas? Mais a taxa do Tesouro Selic, 12,14%. Vai dar 20.185. Menos. Menos o quê? Nosso investimento inicial, né? 18 mil no Tesouro Selic. Fica, então, a diferença de 2.185 reais, né? Vou mostrar aqui na calculadora. Beleza. Aí vem aquela perguntinha básica, normal, né? Lucas, esses 2.185 reais já é o meu lucro? E a resposta é não. Não, mas por que não? Porque o Tesouro Selic é um investimento que não é isento de imposto de renda. Pelo Tesouro Selic não ser isento de imposto de renda, né? Sobre o seu rendimento, no caso, nós vamos ter que descontar uma alíquota. E aí que entra a questão do quê? Nessa tabelinha que eu trago aqui para vocês, tá? Essa tabelinha é a tabelinha do imposto de renda, né? Peço desculpa pela tosse. Então, o imposto de renda, aonde? Aqui no lado esquerdo, nós temos até 180 dias. Então, de 0 a 180 dias, o imposto sobre o rendimento é de 22,5%. Quando é de 181 a 360 dias, nós temos uma alíquota de imposto de 20%. Quando é 361 a 720 dias, 17,5%. Já maior que 720 dias, é 15%. Ou seja, quanto mais tempo passa, menor será a alíquota de imposto a ser reduzida na sua rentabilidade aí que foi gerada, né? Então, tem que ter ciência disso. Como nós estamos simulando aqui para um ano, 365 dias, é essa alíquota aqui dos 17,5%, né? Então, menos 17,5%. Vamos descontar. Sobrando 1.802, 1.79. Então, você está me dizendo, Lucas, que 18 mil reais no Tesouro Selic por ano vai render 1.800? Nesse momento, é o que está rendendo, tá? Mas, como eu falei, se a taxa Selic cair, rendimento cai. Se a taxa Selic subir, rendimento sobe. Se ela se mantiver igual, é para dar esse valor, tá? Presta atenção agora. Você que quer aprender tudo sobre investimentos, você quer aprender aí passo a passo sobre investimentos, para você aprender a investir melhor e ganhar cada vez mais dinheiro? Se sim, eu tenho aqui embaixo para te oferecer o seguinte, o meu curso, tudo sobre investimentos, onde você vai aprender tudo sobre a renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos e também imóveis. Então, dá uma conferida ali que vale muito a pena. Lucas, quero ganhar dinheiro. Tem o e-book aqui, 500 formas para ganhar mais de 5 mil reais por mês. Também na descrição, dá uma conferida. Então, nós vimos que 18 mil reais no Tesouro Selic, por ano, rendeu 1.802. Já agora, a média mensal, né? Como é apenas uma média, eu posso dividir por 12, sim. Então, eu posso dividir por 12, dando uma média de 150 reais por mês. Ah, Lucas, é certo que vai dar 150 por mês? De média, sim. Se a taxa Selic se mantiver igual. Porém, como tem juros compostos no investimento, quer dizer que a cada mês que vai passando, o seu dinheiro vai crescendo cada vez mais. Então, a sua média é de 150, porém, vai variar de 130 a 170 reais, mais ou menos por aí, beleza? Agora veremos. Rentabilidade real sobre a inflação, que está aqui. Então, rendimento, 12,14, menos, menos o quê? O imposto, sobre o rendimento, 17,5%. Menos, menos o quê? Inflação dos últimos 12 meses, de 4,82, dando 5,19% de rendimento ao ano, nesse momento, sobre a inflação. Então, é um bom rendimento? Claro, claro que é. E lembrando para vocês, se você quer aprender tudo sobre investimentos, de uma forma passo a passo, tudo sobre a renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos também móveis, dá uma conferida na descrição do vídeo, que vai valer muito a pena. Lucas, estou sem ideia para ganhar dinheiro. Tem um e-book aí, 500 formas para ganhar mais de 5 mil reais por mês. Dá uma conferida também. Beleza? Então, eu peço para você o seguinte, curta o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe também com seus amigos esse vídeo. E lembrando, qualquer dúvida que você tiver, pode escrevê-la nos comentários, que eu vou estar lendo e respondendo a todos vocês, certo? Então, um grande abraço, nos encontramos no próximo vídeo.